Uma altura em que prossegue a guerra comercial entre Pequim e Washington, vem a propósito de chamar a atenção de que o relacionamento comercial entre os dois países remonta muitos anos antes da Declaração de Independência dos Estados Unidos, em 1776. Não é de estranhar que a interdependência entre os dois países seja mais profunda do que se possa supor e abarque muito mais áreas do que apenas o comércio. Neste ponto, deve dizer-se que o comércio entre o chamado mundo ocidental e a China nunca foi uma empresa fácil. Por isso, os primeiros empreendimentos comerciais europeus na China eram geralmente patrocinados ou pelo Estado ou então pelas grandes companhias magistáticas que começaram a surgir na Europa em finais do século XV. Exemplos eram a Companhia Britânica das Índias Orientais ou a sua congénere holandesa, ou ainda a Companhia Francesa, embora esta tenha tido vida atribulada, sendo extinta mais do que uma vez. Havia também a Companhia Sueca, que registrou alguma dimensão no conjunto das potências ocidentais e que em Macau deixou para a posteridade o nome do historiador Anders Lyongstead, autor de uma das poucas histórias de Macau. Dos tempos de Lyongstead, outros nomes ficaram na história ou na memória, como William Jardins, o homem que se pode considerar como o fundador de Hong Kong, embora nunca lá tivesse vivido. Mas para além destas figuras ligadas às tais companhias magistáticas, registava-se a movimentação de um corpo numerosíssimo de comerciantes privados que se arrojavam por conta própria à empresa da China. Dessa gente pouco se sabe. Muitos porque não tinham dimensão, outros porque tanto ascendiam aos píncaros da riqueza, como se afundavam na maior miséria. Ora, quem nos fala deste lado mais obscuro do comércio de Macau e Cantão dos tempos óreos são os professores Van Dyck e Susan Schopp, que coordenaram a edição deste livro. The Private Side of the Canton Trade, 1700-1840, Beyond the Companies. Ora bom, o lado privado do comércio de Cantão de 1700 a 1840, para além das companhias. Poderá ser a tradução deste título, que naturalmente não tem edição portuguesa. Vários autores contribuíram para esta obra, nomeadamente Maria Carwin Mock, com uma interessante abordagem com o comércio de Cantão, num paralelo que se poderia dizer entre os tempos do chamado China Trade e a Tsimta Tsui dos tempos de hoje, ou, nem tanto, em Hong Kong. Outras figuras são também aqui tratadas, nomeadamente os viajantes, que passavam pela China e que, regressados aos seus países, vendiam por bom dinheiro os seus diários às editoras, que então estavam sempre prontas a publicar tudo o que tivesse a ver com a China exótica. E tudo vendia muito bem. Muitos desvaneceram-se no tempo e na ruína, como disse, mas outros acabaram por ficar na história e de modo indelével. É o caso do americano Nathan Dunn. Esta figura destacava-se das outras por duas coisas. Por um lado, no mundo onde o ópio era o principal objeto de comércio, ele era contra. Segundo, porque era um comerciante privado, que foi duas vezes à bancarrota, mas nunca desistiu. Nem de comércio, nem de lutar contra o tráfico do ópio na China. Aliás, Dunn é ainda hoje citado pela diplomacia americana como exemplo de uma América que nunca alinhou com as potências ocidentais nos seus desígnios de explorar a China, nem pactuou com os falcões britânicos da guerra do ópio. Aliás, Dunn dizia que a Bíblia e a China não podiam entrar ao mesmo tempo. Dunn acabaria por figurar com relevo, aliás, na história americana. Bom, tudo isto é motivo de interesse neste livro, editado pela Hong Kong University Press em 2018. The Private Side of the Canton Trade, 17-0, 18-40, Beyond the Companies. Volto para a semana com mais livros e mais outros. A CIDADE NO BRASIL